Música Vou apresentar esse aqui, o Ricardo, nosso fisioterapeuta Vamos ver, vamos ver como é que tá o mecanismo O Eduardo, o médico dele É o microfone aqui que tá atrapalhando A esquerda só acompanha Acompanha? Isso aí O movimento tá certo Essa mão aí, ó Que estratégia você usou pra ganhar dele? Qualidade? É o que? Música 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 Beleza? Já meteram bola aí? Tranquilo Beleza? Tranquilo Música Música Você xingou mais Nunca me perdi Nunca me perdi Música 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 Dira a bola aqui. Junta o pé embaixo da cesta, olha lá que ele te levanta. É, nem eu vim, sabe? Hã? Aí, Daniel, vou entrar lá pra terminar. Vai, João. Vai, cara. E aí, Luto, fica aí. Estou procurando uma festa. Estou procurando uma festa. Música Música